Fala queridões e queridonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre a minha experiência com o Derma Holder Venho trazer alguns esclarecimentos e também venho pedir a ajuda de vocês Se vocês já fizeram e sabem alguma dica para melhorar a dor, para melhorar esse sofrimento todo Me respondam aqui Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na box É só você clicar lá e ir lá assistir para você ver como foi Para você depois assistir, se você entender mais ou menos o que vai ser tratado aqui E se você já assistiu, é só continuar assistindo esse vídeo Mas antes, deixa o seu like, porque queridão e queridona já chega deixando o like Bom gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, como vocês viram no último vídeo Sem condições de fazer sem anestésia Gente, eu juro que eu não sou fraco, mas o negócio dói O negócio dói, dói, queima, queima Meu, a impressão de que raspou a cara no asfalto é real Raspa a cara no asfalto, faz o Derma Holder para você ver A sensação é a mesma Mas enfim, o meu Derma Holder, já que muita gente pergunta, né Eu acho que eu tinha falado errado Eu falei de 5 milímetros, né, mas 5 milímetros nem existe É 0,5 Eu comprei 0,5 por quê? Porque eu achei que ele era o maior que tinha O de agulhas maior que tinha, né Porque tem 0,3, eu acho que é 0,1 Depois tem de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 3 milímetros, eu acho Então, de acordo com o que você quer fazer, vai mudando esses milímetros Então é necessário você ver o que você quer fazer para você escolher esse seu Derma Holder Outra coisa também importante, que eu fiquei no vídeo lá, caramba, não sangra Quando sangrou também foi aquele, uau Mas eu descobri que o Derma Holder que eu escolhi Ele não é para sangrar, na verdade, né Porque a rolagem dele, o tamanho das agulhas dele Já, só de ficar aquele vermelhão, já faz o estrago Já dá o resultado que precisa ser dado Que no caso é o quê? É para clarear manchas, para uniformizar a pele Para fazer a produção de colágeno, para produzir mais colágeno, né Para tirar rugas de expressão Marcas de expressão, no caso as rugas E fazer, estimular o... Estimular o quê, gente? E estimular a circulação sanguínea do rosto, do couro cabeludo Que é o principal que eu quero Então, não é necessário sangrar Coisa que eu só fui descobrir depois de fazer a segunda aplicação Porque eu já fiz a segunda aplicação, gente Eu achei um anestésico, comprei um anestésico Ele foi barato, tá? Ele foi R$7, mas também não deu muito resultado, gente Foi cloridrato de lidocaína Eu comprei na outra farm, é baratinho Mas já indico para vocês que precisa de um anestésico mais forte Porque doeu, gente, doeu E dessa vez sangrou Sangrou pra caramba Se vocês acharam que eu sou frio naquele, gente Nesse eu não consegui nem falar Eu fui fazendo e filmei sem falar porque... Doeu Então disso eu já sei Que precisa de um anestésico mais forte Então você que sabe que tem um anestésico mais forte aí no mercado Me conta aqui, conta pra todos nós aqui Pra gente que está querendo fazer esse procedimento Faça ele certinho Bom, agora eu vou falar pra vocês o que eu fiz depois da aplicação Que foi o que mais me perguntaram em box, nos comentários aqui Eu vou falar pra vocês agora e vou mostrar algumas fotos de como ficou Assim que eu apliquei o Dermaroller Acabei o procedimento, depois que sangrou, né? Que eu fiquei bum Lavei com água abundante, normal E aí veio uma dúvida muito grande Por quê? Porque vários dermatologistas falam que É pra aplicar algum creme, algum ácido Outros falam que não é pra aplicar nada no primeiro dia Então eu fiquei na dúvida Aplica ou não aplica? Aplica ou não aplica? Aí eu resolvi não aplicar Aí ficou aquele vermelhão lá por bastante tempo Vou mostrar pra vocês como que ficou Mas aí como estava muito vermelho E estava ardendo bastante Eu resolvi passar um produto natural Então eu peguei uma babosa e passei babosa Por que babosa? Porque a babosa, além de ser natural Ela é calmante Então foi o que deu uma refrescância No estado que estava do meu rosto, né? Então aí ele ficou mais assim Mas também durou pouco tempo essa refrescância E começou a voltar a vermelhidão Aí eu falei, caramba Eu vou passar alguma coisa então Então eu resolvi passar cicatricure Sabe aquele cicatricure lá pra linhas de expressão? Então eu passei no rosto inteiro Gente, ardeu Queimou aquilo Aquilo queimou Ardeu 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 No dia seguinte Continuou aquele vermelhinho Mas menos Aí eu acordei Lavei o rosto Aí sim Eu fui aplicar o protetor solar Porque isso é lei Você precisa passar protetor solar No dia seguinte E durante a semana inteira Até a sua pele voltar A se regenerar, né? Aí sim No longo do dia Foi saindo aquela vermelhidão No dia seguinte No terceiro dia Começou a descamar a pele Não foi muita coisa Foi bem aqui do lado Mas eu vou mostrar pra vocês Porque descamou afinal Aí depois desse dia Não aconteceu nada demais A pele começou a voltar ao normal Voltar ao normal E outra coisa Eu fiz a segunda aplicação Com 10 dias Porque eu vi que minha pele Estava normal já Mas se recomenda fazer No mínimo 15 dias Pra esse tamanho de derma holder Os maiores Até 21 dias Um mês Então É legal você ficar atento a isso Eu bobeei nisso E fiz antes Mas não tem problema nenhum Tanto que você tá vendo meu rosto aqui Não tem problema nenhum Tá bom pra caramba Tá descascando Não sei se você consegue ver aí Que tá cheio de pelinha aqui Mas É normal E durante essa semana Coisa que eu não passei Mas falam que Tem que passar Porque é muito bom É vitamina C Não Não é efervescente Eu também achei que era efervescente Quase que eu faço Mas aí Fizeram um comentário aqui falando Aí eu perguntei Qual que é Aí ele respondeu que não era Graças a Deus Eu não passei efervescente no rosto É um creme Que é no caso esse aqui Eu não passei Mas dizem que ele é ótimo É o único que recomendam Após esse procedimento Bom O que me perguntam bastante ainda É sobre onde eu comprei Quanto tempo demorou Se eu fui taxado ou não Gente Sobre essa taxa Eu não sei se é verdade Mas eu vi por aí falando Que nas compras Abaixo de 100 reais Ou 100 dólares Eu não lembro Não tem taxa mais Então eu acho que Ninguém vai ser taxado não Porque ele custa 20 reais É super baratinho Gente E você comprando pelo link Que eu deixo aqui na descrição Você consegue mais desconto ainda Porque tipo assim Eu falei pra vocês né Que na clínica de estética Ele é descartável Usa uma vez E joga fora E você não pode usar ele Em outra pessoa e tal Em casa Você cuidando bem Dá pra você usar mais vezes Mas você pode comprar mais né Porque você não vai fazer Apenas uma vez Vai fazer várias vezes E nada melhor Do que cuidar bem Das suas coisas E cuidar da sua saúde né Então compra uns 3 Uns 4 Já que é baratinho né Eu tenho um amigo meu Que pagou mil reais Em uma sessão Numa clínica de estética Então você vai pagar 20 reais E me dar uma rolerzinha Então ó Tá aqui na descrição Eu comprei na Banggood Que é um site ótimo Tem muita coisa E eu tenho novidades Pra vocês em breve Vou ter muitas coisas Legais pra você Inclusive descontos Porque a Banggood Depois daquele vídeo Fez uma parceria com a gente Então a gente vai ficar Aguardo E esse sofrimento Todo que eu passei Naquele vídeo lá E nesse segundo Que vocês vão ver gente Se vocês acham Que eu sofri naquele vídeo Gente Pelo amor de Deus Crê em Deus Pai Eu sofri muito Muito mais No segundo Tanto que eu não consegui Nem falar Mas o bom de tudo isso Gente É que depois disso Eu consegui uma parceria Com uma clínica de estética E eu vou poder trazer pra vocês aqui Várias coisas Atuais do mundo da estética Pra poder ajudar você No rosto No corpo No que quiser Isso é legal né gente Porque a gente vai ter Dicas de especialistas Certinhos Eu vou trazer Tudo pra vocês Mas é isso aí gente Se você tiver alguma pergunta Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma Dica pra mim E não sofrer mais Porque eu sinceramente Tô na dúvida hein Se eu vou continuar ou não Porque eu sofri Então inclusive Se tiver um anestésico Me faça aí o nome Que eu preciso de um anestésico Pra poder continuar isso Mas é isso aí gente Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se você não é inscrito Se inscreve no canal Aqui do lado tem as minhas redes sociais Se você quiser me seguir E é isso aí Fique com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau E tchau